Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o nosso módulo de endocrinologia falando agora sobre hipertireoidismo felino. Ao contrário do hipotireoidismo, que é uma doença predominantemente ocorrente em cães, para não falar que ela só ocorre em cão, o hipertireoidismo é uma doença fundamentalmente de gatos e ela é muito esporádica em cães, vamos ver em qual situação que isso acontece, tá joia? Vamos em frente então. O que caracteriza o hipertireoidismo? Então como o próprio nome diz, é uma atividade exagerada da glândula tireoide, produzindo quantidades excessivas de hormônios tireoidianos, a saber T4 e T3. Se a gente viu que o hormônio tireoidiano é responsável por regular o metabolismo de quase todas as células do organismo, o excesso desse hormônio, vocês já imaginam que vão criar uma condição hipermetabólica. Muito bem, professor, mas por que a tireoide está produzindo muito hormônio? Na maioria dos casos, o que esse felino tem é uma alteração primária da glândula tireoide. Assim como também era primário no hipoadreno, assim como também era primário no hipotireoidismo, aqui o problema, a gênese, é na própria glândula tireoide. E na maioria dos animais, o que ocorre é uma hiperplasia adenomatosa multinodular. Ou seja, essas células estão hiperplásicas, aumentadas em número, perdão, e formando nódulos na glândula. Por isso o nome hiperplasia adenomatosa multinodular. E essa hiperplasia produz um excesso de hormônio. Eventualmente, a gente pode ter uma condição neoplásica na glândula tireoide, também produzindo excesso de hormônio. Tanto o tumor benigno, como por exemplo, um adenoma de glândula tireoide, como uma condição maligna, um carcinoma de glândula tireoide. E quando eu falei que em cão o problema é muito eventual, em geral, quando você vê hipertireoidismo em cão, isso está relacionado a um carcinoma de tireoide, que acaba por produzir um excesso de hormônio tireoidiano. Então em cão, basicamente, a doença é relacionada à neoplasia, constantemente a neoplasias malignas. Enquanto no gato, a doença é eventualmente relacionada à neoplasia, normalmente causada por hiperplasia adenomatosa multinodular. E muito mais frequente nessa espécie sem padrão de comparação. Tá ok? Então quando a gente falar agora de hipertireoidismo, vou estar me referindo fundamentalmente aos pacientes felinos. A joia pessoal! A condição é unilateral em 20% dos casos, bilateral na imensa maioria, 75% dos casos. E olha que curiosidade! Em 5% dos felinos com hipertireoidismo, a condição é causada por um tecido tireoidiano ectópico, ou seja, fora de sua localização anatômica normal, se localizando no mediastino anterior. E isso dificulta um pouco o diagnóstico, porque não é possível palpar normalmente esse tecido ectópico, enquanto palpar a glândula tireoide aumentada de tamanho é algo bastante fácil de fazer no exame físico. Tá joia pessoal! E aí você me pergunta, mas professor, tudo bem, eu entendi que a glândula está hiperplásica, eu entendi que ela está produzindo muito hormônio, mas exatamente o que causou isso? Novamente não se sabe, né? O que supõe-se é que seja uma doença multifatorial com causa genética, então alterações de genes que controlam processos mitóticos e contribuição de fatores ambientais, como alimentação, a própria areia sanitária que o animal usa, então alguns fatores são considerados de risco para o desenvolvimento do hipertireoidismo. Mas a causa exata, os genes exatos envolvidos, isso ainda não está plenamente documentado. Tudo bem? Vamos em frente então. Do ponto de vista epidemiológico, vocês têm que ter em mente que é uma doença fundamentalmente de gato velho, tá? Então, 95% dos casos vão ser gatos acima de 8 anos de idade. Menos de 5% dos casos, os animais vão ter menos de 8 anos de idade, tá? Então é muito, muito raro em animal mais novo. Jovem então é praticamente impossível, tá? Mas no animal idoso é que a gente normalmente vê a enfermidade. E pessoal, quando eu estou falando de hipertireoidismo, eu não estou falando de uma doença que ocorre esporadicamente não. Em gato, é endocrinopatia mais comum e faz parte do exame físico rotineiro em gatos acima de 8 anos de idade, a palpação da região da glândula tireoide, buscando qualquer aumento de volume que sugira uma hiperplasia glandular. Bacana? E do ponto de vista de sinal clínico, o que eu espero? Quais são as queixas de histórico e achados de exame físico que podem me levar a acreditar que este paciente tem hipertireoidismo? É uma doença caracterizada por perda de peso progressiva ao longo, normalmente, de semanas a meses, principalmente meses. Todos os animais que atendi com hipertireoidismo vinham perdendo peso ao longo de muitos meses. E aqui uma informação fundamental, ele não diminui a alimentação. Então, é uma das poucas condições clínicas em que você tem perda de peso com aumento da ingestão calórica, com polifagia. Poucas são as doenças que causam isso, né? Vamos recordar algumas? Diabetes mellitus, o hipertireoidismo que estamos falando agora, doenças que atrapalham o processo digestivo absortivo, como a doença intestinal inflamatória, insuficiência pancreática exócrina. São alguns exemplos de enfermidades que causam perda de peso junto com polifagia, com aumento da ingestão calórica. Então, são poucas e a gente tem que estar muito atento a essas enfermidades. Tudo bem, pessoal? Normalmente, o animal é hiperativo, extremamente estressado. A pelagem é mal cuidada, porque ele abandona os hábitos de higiene que são tão comuns em felino. E uma coisa muito consistente é o vômito intermitente. Não é que ele vomita todo dia, mas ele vomita com uma certa frequência, tá? Normalmente dia sim, dia não, vomita aqui, vomita amanhã, depois ele fica dois, três dias sem vomitar, mas ele vomita ao longo de muito tempo. Isso é muito frequente. A diarreia já não é um achado clínico tão comum assim. Pode ser, pode acontecer, mas é mais eventual. O comportamento agressivo é um outro componente que pode acontecer em alguns animais. A gente falou de tirotoxicose, quando há um excesso de administração de hormônio tiroidiano, falou nessa alteração de comportamento. Então, aqui é natural, né, da doença. Alteração comportamental, muitas vezes, com o aspecto agressivo desse paciente. E conforme a doença avança, atinge estágios mais graves, a gente entra no que a gente chama de fase apática do hipertireoidismo, que aí o animal realmente prostra de vez, né, para de comer ou diminui muito a alimentação. E, normalmente, isso vem acompanhado de outras alterações clínicas importantes, tá? Complicações secundárias. É o que a gente chama, então, de fase apática do hipertireoidismo. Do ponto de vista de exame físico, é importante destacar a palpação da glândula tireoide. Ela está palpável, aumentada em 90% dos animais. Então, como eu disse para vocês, felina acima de 8 anos de idade deve fazer parte do exame físico de rotina a palpação da glândula tireoide. Então, essas são as características epidemiológicas de histórico e de exame físico que a gente pode perceber nesses pacientes. Bacana? Vou estar aqui para exemplificar para vocês. Esse é o Chuchu, um dos pacientes que eu já atendi com hipertireoidismo. Percebam a perda de peso importante, né, as preeminências ósseas bem visíveis. Um animal magro, ele vinha emagrecendo ao longo de muitos meses, vomitando com certa frequência, mas o nível de atividade até então era normal. Até que ele entrou na fase apática da doença, ficou muito prostrado, muito debilitado e foi quando a tutora percebeu que tinha algo errado e levou ele para atendimento, tá bom? Laboratório clínico. Existe alguma alteração que é importante? Existe. Não são específicas, como não é na maioria das doenças. O hemograma, em geral, não serve para nada, nenhuma alteração importante, mas na bioquímica cérica é muito frequente um aumento de ALT e fosfatase alcalina. Está ali no slide AST, mas nem é tão importante, tá? ALT e fosfatase alcalina, indicando lesão hepato-celular e processo colestático. Não é conhecido exatamente o mecanismo pelo qual o hormônio tireoide acaba causando esses aumentos, mas o fato é que a maioria dos animais com hipertireoidismo experimenta algum aumento de ALT e de fosfatase alcalina. Então isso é importante e tem que ser averiguado no hemograma, perdão, no painel bioquímico desse paciente. Tá joia, pessoal? Normalmente não são elevações de grande magnitude, né? Como eu coloquei ali no slide. Fica normalmente entre 100 e 400 unidades internacionais, então não é um aumento assim tão expressivo. Lembrando que o normal é em torno de até 96 para FA e até 88 para LT. Tá bom? Bom, vamos falar aqui agora de alguns problemas decorrentes ou que podem acompanhar o hipertireoidismo, que a gente tem que ter uma atenção muito especial, porque eles têm um impacto clínico que pode ser muito significativo no nosso paciente. Primeiro deles e mais importante, tá? Prestem muita atenção nisso aqui. É a cardiomiopatia tireotóxica, tá? Então, é uma modalidade de miocardiopatia hipertrófica, doença que é muito comum, é a doença cardíaca mais comum em felinos, a miocardiopatia hipertrófica. Na maioria das vezes ela é de causa desconhecida, mas neste caso ela é ocasionada pelo excesso de produção de hormônios tireoidianos, que tem uma ação direta no miocárdio causando a miocardiopatia, a doença do miocárdio caracterizada por hipertrofia, hipertrófica, tá? Então, pessoal, essa condição é muito comum em felinos e uma das coisas que a gente tem que desconfiar é o hipertireoidismo, tá? Nem sempre ela vai ser hipertrófica. Eventualmente ela pode ser dilatada e nesse contexto, então você não tem uma hipertrofia do ventrículo, você tem uma dilatação cardíaca e nesse contexto esse processo dilatado tende a ter um prognóstico mais desfavorável porque ele atende a ser irreversível, enquanto a doença hipertrófica, uma vez tratado o hipertireoidismo, ela pode ser reversível, tá? Do ponto de vista de exame clínico, taquicardia, mas isso é muito difícil de ver no felino porque ele é um animal naturalmente taquicárdico e sopro pode acontecer. A ausência de sopro não descarta a condição cardíaca, tá? Muita atenção nisso. E as complicações, então, da miocardiopatia hipertrófica são decorrentes da insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, quando a miocardiopatia hipertrófica avançou tanto que o coração se tornou insuficiente. Com a insuficiência do lado esquerdo pode-se desenvolver edema pulmonar, com a insuficiência do lado direito, efusão pleural. Embora gatos com insuficiência esquerda também desenvolvam efusão pleural. Tudo bem, pessoal? Como é que eu faço o diagnóstico, então, da miocardiopatia hipertrófica em um paciente felino com hipertireoidismo? Principalmente por meio de exame ecocardiográfico. O exame radiográfico é útil para detectar principalmente complicações, como edema pulmonar e a efusão pleural. O paciente que eu mostrei anteriormente para vocês, o Chuchu, com hipertireoidismo, ele desenvolveu miocardiopatia hipertrófica, teve edema pulmonar, efusão pleural, precisou fazer tórax sem tese, ser tratado para doença cardíaca, mas assim que iniciou o tratamento para o hipertireoidismo, ele estabilizou e a gente pôde suspender as medicações cardíacas no caso dele. Tá joia? Aspectos clínicos, então, falando ainda de problemas que são decorrentes do hipertireoidismo, que podem acompanhá-lo. Um deles é a infecção do trato urinário. Então, ITO é a abreviação, a sigla, perdão, para infecção do trato urinário. Ocorre em cerca de 10 a 20% dos pacientes com hipertireoidismo. Em geral, causada por Escherichacole, assim como todas as infecções do trato urinário. E, curiosamente, a maioria dos animais é assintomático, ou seja, não exibe sinais clínicos de doença do trato urinário inferior, como disúria, hematúria, polaciúria. Então, a melhor maneira de você diagnosticar esses pacientes com infecção subclínica é por meio de urinálise e urocultura. Se você não fizer esses exames subsidiários e ele tiver uma infecção urinária, provavelmente isso vai passar despercebido e não vai ser tratado, podendo, na frente, causar complicações, como, por exemplo, ascender pelo uretero e causar pielonefrite. Mas é comum, professor, causar complicação? Nem tanto. Pode ser que ele viva uma vida inteira com infecção do trato urinário sem que nunca manifeste sinal clínico. Joia, pessoal? A hipertensão arterial sistêmica também é uma condição clínica, um problema decorrente do hipertireoidismo, do excesso de hormônio tireoidiano. Esses hormônios acabam causando um aumento do tônus beta-adrenérgico, aumentando a contratilidade cardíaca, aumentando a frequência cardíaca, isso nós já falamos, e também há uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente sabe, então, que a angiotensina tem um poder vasoconstritor muito acentuado. E por esse motivo, por essa confluência de fatores, a gente, em geral, tem um animal hipertenso. E, de novo, a única maneira de você fazer esse diagnóstico é por meio da mensuração da pressão. Se você não mensurar a pressão, provavelmente isso vai passar despercebido e isso traz um risco para o desenvolvimento de complicações clínicas, como descolamento de retina, lesão renal, agravamento da miocardiopatia hipertrófica e lesão no sistema nervoso central, como, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais. Então, a hipertensão, se existir, deve ser tratada de forma específica com medicações anti-hipertensivas. É muito possível e provável que, ao tratar o hipertireoidismo, a pressão retorne a patamares aceitáveis e você possa suspender as medicações anti-hipertensivas. A gente pode falar um pouquinho mais delas daqui a pouco. Tá bom? E para terminar, então, essa questão dos problemas que acompanham o hipertireoidismo, eu vou falar aqui de uma condição que não é causada pelo hipertireoidismo. Preste atenção, tá? A infecção do trato urinário, a hipertensão arterial sistêmica e a miocardiopatia hipertrófica são provavelmente decorrentes da ação direta do hormônio tireoidiano sobre o organismo. Mas o que eu vou dizer agora não é. Na verdade, é considerada uma comorbidade. E por que ela exatamente está aqui? Olha que coisa interessante. A insuficiência renal crônica ou doença renal crônica é extremamente comum em pacientes felinos idosos. E, curiosamente, o hipertireoidismo acaba aumentando a taxa de filtração glomerular, a secreção e reabsorção dos túbulos renais. Isso, de alguma forma, acaba muitas vezes compensando uma doença renal crônica ou ocultando essa doença, porque acaba melhorando o desempenho renal. E aí uma insuficiência renal crônica pode estar oculta, então, pelo hipertireoidismo, como se uma doença, mascarasse ou compensasse a outra. Acontece que não é incomum que tratando o hipertireoidismo haja manifestação, então, da insuficiência renal crônica. Então, por isso que está ali no slide, piora a pós-tratamento. A recomendação prática é iniciou o tratamento do hipertireoidismo, acompanhe a função renal, porque ela pode, então, mostrar que, de fato, não está apropriada. E quando eu estou falando de monitorar função renal, eu estou falando principalmente da mensuração de creatinina. De novo, dando o exemplo do Chuchu, assim que a gente conseguiu controlar bem o quadro de hipertireoidismo dele, a azotemia dele se mostrou. Ele tinha uma creatinina dentro da normalidade, e logo que o quadro foi controlado, a creatinina já ultrapassou o valor de normalidade. Por quê? Porque provavelmente o hipertireoidismo estava compensando uma doença renal crônica. Entenderam, pessoal? É um pouco complicado isso, mas se tiverem dúvida, mandem que eu respondo, tá joia? Muito bem. Pessoal, na próxima videoaula, então, eu vou voltar para falar dos testes específicos de diagnóstico do hipertireoidismo e como que a gente institui o tratamento nesses casos, tá joia? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.